Fazer com que pessoas comuns tenham resultados extraordinários Espero que tens tudo bem contigo, estavas aqui a ver o meu novo blog Dentro em breve vais ter notícias, vou colocá-lo online Eu estou sempre muito entusiasmado E este entusiasmo é de tal forma contagiante que muitas pessoas que me contactam diariamente E que me enviam e-mails e que eu agradeço a cada um de vocês por fazer esse trabalho E por investir esse tempo na escrita das suas mensagens Enchem-me o coração de conforto e dão alento àquilo que eu faço e sentido Mais sentido àquilo que eu faço Mas muito deste entusiasmo e para responder também a essas pessoas que me perguntam isso Vem da minha missão, vem desta missão Fazer com que pessoas comuns tenham resultados extraordinários Isto foi uma missão que não foi desenhada ontem nem ontem-ontem Mas é uma missão que tem vindo sendo desenhada com o tempo Há mais de, eu vou dizer, há quase 20 anos Há mais de 15, há quase 20 anos Que eu me dedico a estudar comportamentos Perceber como é que pessoas de sucesso têm tanto sucesso e têm aqueles resultados Ver como é que pessoas que não tinham background nenhum E sem grandes hipóteses de virem vingar na vida Chegam depois de 5, 10, 15 anos de trabalho e conseguem ter os resultados que têm E isto tem tudo a ver com um processo Tem tudo a ver com uma ciência que suporta todos esses resultados E eu sempre acredito nisto Nada é fruto do acaso, nada é fruto de tot ou loto, ou de sorte, ou de heranças Claro que há muitas pessoas que recebem heranças e recebem e acertam em lutarias Mas a porcentagem é mesmo ínfima E muitas delas, grande parte delas, ficam mais pobres do que o que estavam no início E quando receberam as suas fortunas Isto tem a ver com a preparação e tem a ver com o tal processo Então, todos os resultados que tu queiras ter na vida É fruto de um processo, é fruto de estudo, é fruto da aplicação prática e diária De vários procedimentos Mas eu não vim cá a falar de processo, não vim cá a falar de resultados Vim sim a falar da missão E é muito importante que tu tenhas a tua missão bem definida Porque hoje, nos dias que correm com a internet A comandar praticamente a vida de todos os negócios E de todos os empresários e empreendedores a nível mundial É preciso nós termos muito claro aquilo que queremos da nossa vida Ou corremos o risco de estar sempre a experimentar Empresas e negócios e projetos e produtos À espera da salvação E a salvação tens tu dentro de ti Quando defines aquilo que queres para a tua vida Então tu podes e deves, claro, juntares-te a uma empresa A uma companhia que tenha uma missão bem definida Quando tu ainda não tens presente Nem sabes muito bem aquilo que queres para ti Eu aconselho-te vivamente a fazeres parte de um grupo de marketing de rede Ou de multinível Ou mesmo de uma empresa que tenha um produto Ou um serviço de excelência para o mercado E que tenha uma missão e uma visão Bem traçados, bem definidos Com bons valores Junta-te a eles Pois vais crescer bastante enquanto pessoa Mas nunca te esqueças Que o milagre está quando tu descobres qual é a tua missão Quando tu descobres qual é o teu propósito de vida Quando tu sabes o que é que vieste fazer a este mundo Chamado planeta Terra A esta vida E vais fazê-lo durante o teu período de existência Porque há um dia Que vai acabar a tua validade Tu vais partir E aquilo que fizeste enquanto pessoa E a tua missão enquanto empreendedor É que vai ficar cá registrada para sempre Quando tu cá já não estiveres Então é muito importante que tu descubras esse milagre Chamado de missão Propósito de vida E comeces a trabalhar e a direcionar a tua atenção E esse foco para essa mesma missão Esta é a minha dica de hoje Descobre o teu propósito de vida Descobre a tua missão E entretanto continua a trabalhar Naquilo que estás a fazer Ou junta-te a uma empresa A um grupo de empreendedores Que saibam por onde vão E pede ajuda sempre Como já te tenho dito Nos vídeos anteriores que tenho gravado Pede sempre ajuda No sentido de Encontrares o melhor caminho para ti Um forte abraço Obrigado por comentários Partilhares os meus vídeos E espero que estas mensagens Façam sentido para ti Fazem-me sentido A mim dizer e partilhar isto com o mundo Também com o objetivo De te agregar mais valor E fazer com que pessoas comuns Tenham resultados extraordinários Até ao próximo vídeo Fica bem